Fala galerinha iluminada, tudo bem? Bem-vindos a mais um Luz Decoração Estamos hoje aqui na Expo Lux Principal feira aí da América Latina de iluminação E ocorre a cada dois anos Então vim aqui ver de perto os ganhadores aí da Bilux 2018 Tive a felicidade aí de concorrer com algumas luminárias Vocês acompanharam aí no Instagram E vim mostrar, né? Nada mais justo do que mostrar quem ganhou aqui e participou Então vamos mostrar agora aqui o terceiro colocado Tem essa luminária de piso aqui, bem interessante Do designer Ronaldo Mafra Foi o terceiro colocado em empresa Iluminar Então ele tem essa luminária aqui de piso Tem um LED aqui que reflete com acrílico e ele expande a luz Então ele faz um efeito interessante aqui pro lado É um efeito bem decorativo E aqui acima a gente tem dois pendentes Só que ele fez com um pouquinho de cor E ele com branco Mas mantendo o acrílico aqui igual a luminária de piso E aqui no segundo lugar temos aqui a empresa Fasa Que é a referência de fibra ótica aqui no Brasil Com a luminária Optopus E aí o designer Vitor Ferrari Sobrenome de peso, hein? Então ele pegou, conduziu aí a fibra ótica até os difusores Que seria uma lâmpada de luz difusa E fez uma luminária aí bem louca, bem descolada Bem diferente, achei bem original Estamos aqui com o primeiro colocado O produto é Mega LED Grafenite Nanotecnologia A empresa é Reichenbach E o designer Anibal Reni Reichenbach Ele ganhou o prêmio duplo Tanto o primeiro colocado aí na parte do residencial E também o prêmio especial de conservação de energia Então parabéns aí duplamente aí pro Anibal E a empresa ficou bacana O layout, o projeto Bem diferente, a luminária subaquática Bem interessante E aqui vou mostrar também a parte aí da iluminação comercial Que eu participei com os pendentes ideia E aí vou mostrar aqui o pessoal que foi pra final Então a gente tem aqui ó A luminária elétrica Da empresa L-Dart O designer Super Limão Estúdio Então aí você vê aí ó Um vidro, parece um da revolução industrial Com uma pegada industrial, né Tá refletindo aí Bem diferente, hein Remete até parte de carro Motor de carro, né O cara deve curtir mecânica E aí teve um duplo terceiro lugar aqui ó Então embaixo aqui dessas luminárias redondas Que deve ter Começar de 30 centímetros 50 E essa maior aqui deve ter um metro Então 30 50 Tem uns 70 Tem uns 70 80 E um metro e vinte a maior Fica bem interessante Olha, ele fez uma mistura aí com Com os tamanhos dos arcos Que tá bem alta na iluminação Arco é Arco e meia lua São pra sempre na iluminação Fez um LED com a temperatura aí 3.000K Bem aconchegante A empresa Omega Light Produto OLED pendente Designer Ricardo Fall de Oliveira Parabéns aí Agora vamos ver aqui o segundo lugar Segundo lugar aqui a gente tem uma luminária Bem cara comercial Então ele tem uma luz direta ó Aqui pela minha mão Não sei se dá pra ver na lente aí ó Joga pra baixo e tem a luz indireta Jogando pra cima Produto Coriscotril É o nome da peça Da empresa Light Tall E o designer Fábio Falende e Caio Leite Bem legal Foi bem, uma luminária bem funcional Bom pacote de luz E agora vamos mostrar aí o primeiro lugar É uma luminária com dupla função pessoal Ela vem e chama Evolutie É da Everlight a empresa E o designer Flávio Luiz Melo E equipe são os designers Essa luminária como pode ver acima Ela tem um difusor bem diferente Uma coisa meio holográfica assim Bem interessante Ela ilumina bem Tem um bom pacote de luz E ela tem um negócio interessante Ela também é uma luminária de emergência Então na falta de energia do seu escritório A luminária vai ter uma autonomia aí De uma hora pra continuar acesa Tá bom? Então não vai ter desculpa aí pra parar de trabalhar? Ah, não sei se foi a proposta Mas é bem legal Essa coisa de E2 e 1 Eu gosto bastante Beleza pessoal É isso aí Esse aqui foi um resuminho aí Do residencial e comercial Que eu tive a honra aí de participar Agradeço aí a Silva Carneiro e equipe aí Que me proporcionaram essa primeira experiência Na Bilux que eu não tinha E obrigado Espero que tenha gostado aí Do pessoal que chegou pras finais E quarta-feira tem mais E aí Obrigado.